DJ Daniel quer que Dance se souber Falou que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chaldinho Entra o descanso novo pão E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem, só botar a dona, meu bem Zé Simão É com os meninos da lista Essa é a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha Dá uma giradinha e começa a mexer Lebo bola, Lebo bola, Lebo bola Ceca bola, Lebo bola, Lebo bola, Rebo bola Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Ela tirou pra dar check, pra botar na boca Ela tirou pra dar boca pra botar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Aja amor, aja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Acha amor Senta, pode, com os 157 Senta, pode, com os 157 Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 25, tenho um presente pra você Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Let's go, baby! Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Piranha, viciada em peru Piranha Essa tropa já viciada Eu quero poder como eu quero Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim Tomando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Tomando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Joga, 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 joga Se derva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Tô big anita, sabe que Rita Velho da lancha nunca existiu Faço cash do meu show Ontem já gastei 10 mil Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Morde as costas Tô big anita